Bom, vamos falar agora de uma associação comunitária que está se preparando para exportar suas criações, seu produto, para fora do Brasil. Vamos ver. A Associação Comunitária dos Bairros Unidos Venceremos, localizada aqui no bairro de Vase Redonda, em Sumé, no Cariri, Paraibano. Hoje vamos conversar com Alcideni, que vai falar aqui sobre as parcerias, os grupos, as ideias que são feitas aqui, que são produzidas, os trabalhos que são produzidos aqui nesta associação, que tem ajudado muitas famílias, muitas pessoas, não só aqui do bairro de Vase Redonda, mas também do município de Sumé e até outros municípios do Cariri. Alcideni, primeiramente, quais os trabalhos que são realizados aqui na associação? A gente tem parceiros que vêm somar conosco. No momento, a gente está com um parceiro, que é a CCMoto. Inclusive, ontem eu fiz uma visita, fui lá ver a estrutura, fiquei encantada, que é uma estrutura muito boa. Os meninos que vão fazer esse curso estão de parabéns por ter investido neles, porque, com certeza, é uma coisa muito boa para eles. Então, eu fiquei muito feliz por ter trazido, através da associação, um projeto para cá, que vai ajudar e capacitar muita gente. Também temos a universidade, que é uma grande parceira nossa, onde, desde a pandemia que a gente trabalhava junto, antes a gente já trabalhava, fazia curso com o insócio e, na pandemia, a gente fez um trabalho muito extenso, ajudando a sociedade, não só quem era da associação, mas outro público. Também temos a prefeitura, que também sempre nos dá a mão. Então, estamos num prédio cedido pela prefeitura e aqui é onde a gente faz os trabalhos com os sócios, onde a gente entrega alimentação para os sócios, onde a gente também começou fazendo artesanato, com parceria com o governo federal, governo estadual. Recebemos uma equipe da Holanda, que veio aqui, acolher os nossos trabalhos para levar como referência para a Holanda. Isso é gratificante, que a gente faz com que a gente possa ter mais força e incentivo para trabalhar junto com a comunidade e estar tendo uma renda voltada para quem mais precisa. E aqui são realizados, são produzidos muitos trabalhos de artesanato. Já podemos mostrar aqui alguns trabalhos realizados, que até está aqui, a gente pode encontrar. Mas também tem em outros locais aqui na cidade, como a Ecoarte Cariri. Recebe alguns trabalhos das pessoas, alguns artesanatos, de artesãos aqui da região do Cariri. E como é essa parceria, esse trabalho que essas pessoas fazem? Hoje, pela associação, a gente tem... Eu faço artesanato também, eu faço diversidade de produtos, muita coisa. Também temos o Bento, temos também a Viviane, a Joseane e a Dona Josefa, que estamos na Casa da Economia Solidária, que fazemos tipo de artesanato diferente. E estamos aí para convidar pessoas que queiram vir fazer o artesanato conosco, aprender, porque a gente também ensina, e também poder estar colocando lá conosco na Casa da Economia Solidária. Para você estar na Casa da Economia, no Ecoarte Cariri, só precisa você estar inserido em uma associação e participando. Inclusive, a gente tem a nossa aqui, que tem pessoas que vêm para cá e que trabalham conosco, que apresentam e podem estar expondo os produtos lá na universidade. Amanhã mesmo, a gente vai estar com a Casa da Economia na universidade, onde vai ter uma reunião lá. E dentro dessa reunião, estamos convidados para estar expondo os nossos produtos, lá da Casa da Economia Solidária. Então está aí a importância dos trabalhos realizados aqui pela associação, de alguns bairros em conjunto, muitas pessoas, onde também estão aí levando os seus trabalhos, as suas parcerias, pelo Cariri inteiro. Então, tem parceiros aqui, tanto aqui de Sumé como de Monteiro, já estão realizando trabalhos em Amparo, em outras cidades. Então, está aí se expandindo. São José dos Cordeiros, aqui no Cariri também. Fala aí os lugares que vocês levaram os seus trabalhos aí. Por onde é que vocês andaram? Antes de a gente estar na Casa da Economia Solidária, a gente só fazia expor os nossos produtos. Então, eu já fui por duas vezes, para Brasília, já fomos para Aracaju, João Pessoa, por diversas vezes, para Campina Grande também, por diversas vezes. Enfim, e a gente também expõe os nossos produtos em época de festa, lá no Salão do Artesanato, em Campina Grande. Então, é muito importante os nossos produtos. Tem participado por aqui das feiras, livre, além de feiras aqui no nosso município também. A gente já teve feira no shopping, a gente já teve feira também nas festas de Sumé, a gente expõe os nossos produtos. Enfim, os nossos produtos, graças a Deus, hoje é bem conhecido no Cariri e em toda a região. E até fora, não é? Até fora, como eu dizia a você no início, os nossos produtos foram referência na Holanda. Parabéns aí, né? Essa linda história aí. A gente lembra que essa associação é pioneira aqui na região do Cariri, né? Isso, a Alcideni faz tempo que está nessa batalha aí. Desde criança, se eu não me engano, que eu lembro aí dessa luta aí, dessa peleja da Alcideni com essa associação que vem aí dando excelentes frutos. Isso sempre deu, né?